Fala empresário e empreendedor, tudo bem com você? Dúvida mais do que comum, eu posso abrir uma empresa sendo CLT? Ou seja, você aí que é funcionário e tem um registro em carteira, pode ter um CNPJ? Pode empreender? Fica comigo até o final que eu vou te esclarecer essa dúvida. Mas antes, deixa eu te fazer um convite especial. Se ainda não é inscrito no nosso canal, te convido para se inscrever, marca o sininho para receber as notificações e peço que você deixe o seu like para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais empresários e empreendedores. Mas vamos lá, vamos entender. É muito comum hoje a pessoa estar naquele momento de estar em CLT, estar registrado, mas quer empreender, quer abrir um CNPJ. Você pode abrir um CNPJ? Sim. Inclusive você pode ser um microempreendedor individual ou qualquer outro regime de tributação, simples, nacional, presumido, lucro real. Então o fato de você ter o registro em carteira ou estar na CLT não te impede de abrir uma empresa. Mas é importante você entender que existe uma exceção a essa regra, que é para o funcionário público. O funcionário público requer um estudo mais detalhado para saber efetivamente se ele pode ter um CNPJ ou não. Deixa eu te explicar melhor. Se você é funcionário público, existem regras, estatuto. E dentro desses estatutos tem possibilidades de você ter uma outra atividade externa ou não. Vamos dar exemplo. Geralmente o policial militar, o estatuto da polícia militar, não permite que a pessoa possa ter uma outra atividade paralela. Ou seja, empreender, ter um CNPJ. Alguns outros estatutos de funcionalismo público já permitem que você possa ter uma carreira, uma atividade paralela. Então aqui é muito importante você entender que você pode ter um CNPJ, mas se você estiver nessa condição de funcionário público, é importante você procurar ajuda de um contador, de uma contabilidade especializada, para que ele faça um levantamento e veja se realmente você pode ter um CNPJ ou não. Então, atenção, você fazendo um CNPJ, a receita não vai bloquear a abertura dessa empresa. O detalhe é que você precisa averiguar junto a um contador, porque isso cabe até uma exoneração no seu cargo. Então é muito importante você entender que não vai barrar a abertura do CNPJ, mas que você precisa verificar se é permitido. Porque se não for, você pode ter o seu emprego como funcionário público perdido. Então esse é um detalhe muito importante. Outro ponto importante, se você se encontra nesse momento, CLT, funcionário, vou abrir uma empresa. Importante que você saiba, se depois de aberta essa empresa, porventura você for demitido do seu emprego, você não terá direito ao seguro-desemprego. Então, isso que eu gostaria de trazer para você que está nesse momento, quer empreender, mas está na CLT, está com registro de carteira, pode sim abrir empresa. Detalhe importante, atenção, se você se encontra como funcionário público. E esse detalhe da questão do seguro-desemprego, que você não fará jus e não terá direito caso você venha sendo emitido. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se sim, mais uma vez vou pedir para você, não te custa nada, deixa seu like. Se ainda não inscreveu no canal, se inscreva em nosso canal, marque o sininho e compartilhe esse conteúdo, que possa, pode ajudar alguém que queira empreender, que queira realizar o sonho de ser empreendedor. Te espero no próximo conteúdo. Tchau. 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 Tchau.